O primeiro dia de paralisação foi marcado por protestos na Praça das Laranjeiras em Santa Inês. A paralisação nacional é de apenas três dias, mas aqui na região deve permanecer por tempo indeterminado, já que as reivindicações não tem prazo de quando serão atendidas pela mesa de negociação. Foi feito várias assembleias no estado e a categoria achou por bem entrar de greve por tempo indeterminado, começando hoje com a parada nacional e se estende até a gente ter a proposta consensuada e aprovada. Os trabalhadores em educação pública do Maranhão reivindicam a licença-prêmio de três meses a cada cinco anos trabalhados, reajuste no plano de cargos, carreiras e salários, redução da carga horária, entre outras exigências que beneficiem a classe. É reivindicar uma porcentagem do PIB, também uma porcentagem dos royalties de petróleo, que está sendo muito falado agora, e a valorização. Salários melhores, condições de trabalho melhores e que sejamos reconhecidos, porque o professor significa muito, mas ele não está sendo valorizado. A greve é legal e ninguém será obrigado a voltar ao trabalho antes da decisão da mesa negociadora. Todo o período que antecede as paradas, ou nacionais, ou estaduais, ou municipais, nós temos que fazer assembleias gerais, específicas para esse fim, e aí a gente constrói toda a parte de documentos, como aqui a nível nacional, o acordo do Supremo Tribunal Federal, a lei de greve, tá certo? As normas estaduais e municipais, e a gente se empara do ponto de vista da legalidade. Aqui em Santo Inês, mais de 30 escolas da rede municipal e estadual aderiram à paralisação. Enquanto a greve for mantida, mais de 25 mil alunos estarão fora das salas de aula.